Cortesia, Célio e Animações, Pirapora Minas Gerais. Pirapora, dia 5 de abril de 2022. Porto, da Cerf, próximo da Ilha do Coqueiro. Cortesia, Célio e Animações, Pirapora, Minas Gerais, Rio São Francisco. Gratidão por visitar o meu perfil. Excelente semana para todos. Pirapora, dia 5 de abril de 2022. Filmando aqui, olha o periquito fazendo ninho. Ele está tão ocupado, carvando aqui, que não está nem preocupado com a gente filmando. Cortesia, Célio e Animações. Margem direita do Rio São Francisco, próximo da Cerf. Ainda fez a pose aqui, olhando para cá. Pirapora e suas belezas naturais. Gratidão por visitar o meu perfil. Célio e Animações. Vem, Animações. Vem. Me. Minas Gerais. Vem. Vamos lá. Cortesia, sério, animações. Está trabalhando, viu? Pirapora, dia 5 de abril de 2022. Cortesia, sério, animações. Imagens da Ilha do Coqueiro, Rio São Francisco. Cortesia, sério, animações. Gratidão por visitar o meu perfil. Pirapora e suas belezas naturais. Pirapora, dia 5 de abril de 2022. Filmando as piabinhas dentro do barco aqui, ó. Então, vamos lá. Pirapora, dia 5 de abril de 2022. Filmando as piabinhas dentro do barco aqui, ó. Próximo da Ilha do Coqueiro. Pirapora e suas belezas naturais. Pirapora e suas belezas. Pirapora e suas belezas. Pirapora e suas belezas. Obrigado.